Boa tarde, meus amigos! Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. E a bola chegou nele. Olha o chute! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Todo mundo está falando do novo técnico. É difícil não entrar nesta conversa. O que você acha, Mauro? O que ele pode fazer pelo time? Esse é aquele treinador que quando chega, coloca todo mundo em forma, coloca as cartas na mesa. Como ele gosta de colocar essas cartas na mesa. Recebeu livre na ponta. Olha a chance! Passe para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Que bela entrada, hein, Newton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Metida de bola ali para o... Batida! Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o meu time tem perdido. Jogou lá para dentro. A metida de bola pela direita. Acabou com a festa do ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou a bola para o ataque. Jogou! Incrível! Está aberto o placar. É outra lição de contra-bola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Abriu pela esquerda. Abriu pela esquerda. Também recuperou a bola. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi um bom gol. Fundamental na criação e na condição. Está fazendo muito bem o seu trabalho. E o tempo é de volta. 1 a 0, Gal. A bola rola de novo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Manas, jogou a bola lá para frente. Jogou para o lado que estava mirado e pôs ordem na casa. Uma boa chance. Olha a chance. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Ele mandou a bola para frente. A posição é boa. Jogou na frente para ver o que dá. E a defesa levou a melhor na jogada. Recebeu o passe. Meteu a bola para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. A batida. Perdeu. Estava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Como é que perde um gol desse? E ele fez mais um desarme. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola ali pela esquerda. Meteu um bico nela lá para frente. Ele é muito abrigoso. Ninguém tira a bola dele. Vem a batida. Vem a batida. Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. E emendou. Ele consegue afastar a bola na hora certa. A batida. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ele se posicionou bem. Chutou legal. Mas não deu sorte. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Fez o lançamento para frente. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Tomou a bola na hora certa. Apita o árbitro. Fim da partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. E esse é o melhor, claro. Ele pode ficar bom de... E esse é o melhor, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma